Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre colisões que acontecem em duas dimensões, que são as colisões bidimensionais. Até agora nós temos falado de colisões em uma única dimensão, que são colisões que acontecem de maneira frontal. Como assim? Bem, dá uma olhada nesse laboratório aqui de colisões e aí repara para onde as partículas estão se movendo. O que vai acontecer é que elas vão se bater, só que de maneira que o eixo delas, repara aqui a posição Y, está vendo? O eixo delas seja o mesmo. Isso quer dizer que elas vão bater no meio uma da outra. Então é uma colisão unidimensional. Então repara que se eu der play aqui, olha o que vai acontecer com essas bolinhas. Vou botar aqui a velocidade para você ver. Elas vão bater e elas só viram de posição, não é? Elas vão bater aqui, e a coisa que elas vão fazer é virar de posição. Agora, o que acontece se com essas bolinhas a gente colocar uma delas um pouquinho mais em cima? Então vou pegar a 2, olha, e vou subir um pouquinho ela aqui. Não vai mais acontecer uma colisão frontal. Então agora elas vão se mover no final também para cima e para baixo. Repara, elas voltam, mas elas também se movem para cima e para baixo. Porque agora vai existir uma força que não passa somente por esse eixo. Vai ter uma força, uma projeção que atua também na vertical. E é isso que caracteriza uma colisão bidimensional. Mesmo assim, pessoal, a gente ainda pode utilizar a conservação da quantidade de movimento. Então vamos fazer aqui um esquema igual aos anteriores. Tem uma bolinha. A bolinha 1 está se aproximando da bolinha 2. Ela tem velocidade de v1, a bolinha 2, vamos supor, tem velocidade de v2. Repara que eu desenhei o eixo aqui para mostrar que essa colisão não é frontal. Então no final, nós vamos ter a bolinha 1 andando aqui para baixo. Velocidade de v1 linha, o ângulo teta 1 com a horizontal. E a bolinha 2 andando para cima, velocidade de v2 linha, o ângulo teta 2 aqui com a horizontal. Pessoal, apesar de tudo, a gente pode usar a conservação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento 1 mais a quantidade de movimento 2, que é o que acontece no início, tem que ser igual à quantidade de movimento 1 no final, mais a quantidade de movimento 2 no final. Isso aqui é verdade, independente do tipo de colisão que está acontecendo. Vamos fazer um caso genérico, depois a gente faz alguns casos particulares. Esse caso genérico aqui é você decompor o movimento na direção x e y. Então no eixo x, a gente tinha m1 v1, mais, eu vou tirar a setinha, trabalhando já em módulo, mais m2 v2. No final, a gente vai ter que projetar essa e essa velocidade aqui. Então vai ficar m1 v1 linha, cosseno de teta 1, mais m2 v2 linha, cosseno de teta 2. A segunda equação é a gente usar o eixo y. Repare que no y, no início, ninguém se movia no eixo y. Então dá zero. E aí vamos botar para cima positivo. Para baixo, então vai ser negativo. Então vai ficar menos m1 v1 linha, cosseno de teta 1, porque agora eu vou fazer essa projeção aqui, mais m2 v2 linha, cosseno de teta 2. E aí se nós conhecermos a colisão, vamos supor que ela seja elástica, a gente pode usar agora a conservação da energia. Então no início, m1 v1 ao quadrado sobre 2, igual a energia no final. E aí nós teremos um sistema com sete variáveis para poder resolver. É claro que isso aqui é só um exemplo genérico, mas que dá para você resolver aí essa equação. Vamos imaginar aqui um exemplo mais simples. Imagina que tem dois carros que estão vindo aqui em vias perpendiculares entre si. Massa m1, velocidade v1. Massa m2, velocidade v2. Eles vão se cruzar aqui no meio, se bater, e vão sair juntos após a colisão. Ou seja, eu estou dizendo, estou garantindo para vocês que essa colisão é do tipo inelástica. E aí eu quero saber qual vai ser a velocidade que esses caras vão ter, como se fosse uma partícula só aqui, após essa colisão, vou chamar de v3. E aí, pessoal, é só de v, né? Aí você pode usar a conservação na quantidade de movimento. p1 mais p2, vetorial, né? é igual a p3. Só que como esses caras são perpendiculares entre si, como é que você soma dois vetores perpendiculares entre si, Pitágoras? Então você vai ficar com m1v1² mais m2v2² igual a m1 mais m2 vezes v². Então estaria aqui, ó, a sua resposta. O valor de v seria isso daqui. É um exemplo aí bem simplesinho, mas só para ilustrar a aplicação da colisão bidimensional. Então nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram arroba eduardfisica Obrigado.